Os policiais do 42º Batalhão da Polícia Militar chegaram nessa boca de fumo e encontraram lá um sujeito, com ele tinha balanças de precisão, quase 1.800 reais de dinheiro oriundo do tráfico, porções de maconha, mais de 60 papelotes de cocaína, pedras de crack. E aí, houve essa atuação em flagrante, lembrando que sempre contando com essa observação de quem está nas imediações, quem mora perto, acaba vendo uma movimentação suspeita, ele também portava armas, ele estava com duas armas de fogo, munição, era uma Beretta calibre 600, deixa eu pegar minha colinha aqui, 635 e um revólver calibre 38. Portanto, com tudo aí que os traficantes precisam para continuar praticando o crime, mas esse foi tirado de circulação, Silvieiro.